Ai, ai, caramba, tava aqui... Ih, qual foi minha tia? Tá me olhando porquê? Isso, sai daqui, eu não tenho amigos mesmo. Eu estava muito chateada porque eu não tenho nenhum amigo aqui no GTA V. Eu tava buradão e as mulheres da rua ficam todo mundo me xingando. Tipo essa mulher aqui tirando foto de mim e postando no Twitter que eu sou um rato no... Quê? Nossa, que é uma boneca ali na frente, eu vou brincar com ele e só depois alguém vai aparecer. Mas parece que a boneca tá explodindo tudo! O quê? Ai, é a boneca do Haldis... Olha isso, o que a boneca tá fazendo? Ela tá assombrando todo mundo! Nossa, a boneca... Batatinha frita, um, dois, três. Deixa eu ver se ela quer ser minha amiguinha. Ei, boneca! Por acaso você quer ser minha amiguinha, eu não tenho nenhum amigo aqui, boneca. Nossa senhora, ela é a capeta. Ela só faz isso? Vou matar ela então. Ai, boneca desgraçada. Vamos então, boneca. Trouxa. Aí, ó. Nossa senhora. Tava brincando com a boneca, mas eu derrotei ela. E eu continuo. O quê? Olá, ratinho. Você acabou com a minha boneca de... Eu tinha feito ela como um robô. E você destruiu ela. Ah, era tudo obra do Tom. O que você quer comigo, Tom, seu gato nazareiro? Eu quero acabar com sua raça, seu ratinho de... Porque você nunca vai ter amigos na sua vida. Eu não sou o ratinho de bosta que você fala, seu idiota. Eu vou acabar comendo sua orelha e chutando seu traseiro. Ai, não. Vai, 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 dormi. Corre daqui, rato. Corre daqui, senão eu vou comer seu rabo. Vou atropelar ele. Vou atropelar ele. Não vai atropelar nada. Estamos juntos. Droga. Ai, você me derrubou. Ai, meu Deus. Droga. Eu vou fugir daqui. Eu vou fugir daqui. Eu vou fugir daqui. Eu vou te atropelar por vingança. Se você botou aquela boneca... Droga. A do vesgo. A do vesgo. Tu vai ver quem é vesgo, seu trouxa? Ah! Ele é muito ligeirinho. A do vesgo. A do vesgo. Ah! Peste! Ah! Não vai ser, meu irmão. Agora eu te pego. Droga. Agora. Vamos ver se você me pega agora. Agora. Parado, ó. Vou, vai, vai, vai. Ah! Bem feito, trouxa. Aí, ó. Ah! Pronto. Agora, aquele gato... O quê? Qual foi, gordinho? Tá correndo de mim, né? Ah! Cadê meus... Meus amiguinhos ratinhos que viviam aqui no lixão? Amiguinhos ratinhos, cadê vocês? Já sei. Eu tive uma ideia. Aqui! Oi, meu amiguinho ratinho. Oi, meu amiguinho. Como é que você tá? Tudo bem? Ai, que delícia. É legal, né? Ah! Eu não gosto de rato de verdade. Só rato igual a minha. Ai, ai, legal. Tá, eu adoro adorar na sujeira e comer lixo. É tão divertido. Mas eu queria muito ter um amiguinho. Quer saber? Agora que minha namorada e o meu filho estão de viagem, eu tenho tempo pra brincar com algum amigo. Então eu vou procurar um amigo. Mas tem que ser um amigo muito maneiro. Tipo... O bebê Homem-Aranha 2. O bebê Homem-Aranha. Isso! O bebê Homem-Aranha... Uma ratinha frita. Um... Dois... Três... O quê? Bebê Homem-Aranha... Ah! Ele deu o dinossauro! Papai, cadê esse rato que tá falhando? Bebê! Tom! Você é o Tom, né? Eu sou o Jerry. O Tom é o gato. Ah, o Tom é o gato. Esse daqui é o meu segurança que o meu papai me deu. Seu papai é o Homem-Aranha? Sim. Ele falou assim, ó. A sua avó vem aqui em casa. Leva ela pra eu estar junto com você. E daí eu não entendi nada. Nossa, essa é sua vovó? É minha avó. Essa é meu pai tá me trollando. Eu acho que ele tá te trollando. Isso aí é um dinossauro. Ai, você não é minha avó coisa nenhuma. Isso é coisa feia. Mata esse abrilha. Mata! Ah! Mata a sua vovó. Desgraçada. Oh! Olha a minhada dela não, ratinha. Olha, minha lei. O que esse maluco tá fazendo aí? Esse carro. Ih, o maluco tá saindo do carro. Cadê, cadê, cadê? Olha a mulher, a mulher. Por quê, gordona? Vai fazer o regime? Oh! Ah, tamo. Oh, oh, bebeu-me-aranha? É as quadras, assada, assada. Bebeu-me-aranha, vamos comer esse sinossauro pra ver se tem gosto de carne boa? Mas eu tô comendo a minha avó. Ai, que nojo. Melhor não, né? Eu não tô comendo a minha avó. Ai, ai, ai. Vamos pegar aqui o carrinho, então. Porque a gente vai poder dar uma volta. Eu queria saber uma... Ah! Não atropelou. Mata. 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 Tá morto já. Você atropelou, morto. Ah! Desgraçada. E amor, porque você atropelou meu amigo. Você também. Eu queria saber se você é meu amigo novo. Eu posso ser com uma condição. Qual é a condição? Você vai ter que aguentar pular do meio de banque comigo, porque eu sou o Homem-aranha. Ai, tá bom. Vamos lá, então. Mas eu tenho uma condição também. Chegou! Não, não, não. Pula, 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 pula. Homem-aranha? Ai, meu Deus do céu. Eu vou cair muito longe. Eu não tenho palatina. Será que ele vai cair aqui? Eu tô caindo, eu tô caindo. Cadê você? Cadê você? Ele vai cair aqui onde eu caí. Cadê você, Ratinho? Eu vou morrer. Tá aqui. Ah! Flávio! Eu tô bem, amiguinho. Eu tô bem, amiguinho. Ratinho preto. Você tá bem? Sim, eu tô bem. Ah, o Flávio era outro. Você não conseguiu. Logo, eu sempre fracasso. Eu sou um fracasso. Eu sempre caí lá de cima e caí no colo do meu pai. Ai, fora. Eu odeio seu pai. Oh! Agora é o outro desafio. É entrar com aquele ônibus no meio da praia. Não. O meu desafio é melhor. Tem que pegar vários ônibus, botar na estrada e depois explodir todos. A explosão maior vence. Meu Deus, mas meu papai, ele falou que eu não posso fazer isso porque eu sou um herói. Ah, vai te cadar, Carla. Isso aqui é um jogo de videogame. Não é nada de ser verdade. Ah, a gente tá vivendo dentro da Matrix. Nada disso é verdade. Vamos lá pra estrada e vamos botar vários desses aqui. Quer pegar o outro pra gente apostar um racha? Pode ser, pode ser. Deixa eu descer, deixa eu descer. Quem vencer no racha ganha. Trouxe. Vamos buscar minha mamadeira? Ah, mas eu tô aí com você. Ai, ai. Eu vi que tava no seu bolso. Tá bom, eu tava aqui na pista. Acelera, Jesus, acelera. Eu vou ganhar. Eu queria ver a sua mãe. Eu queria ver a sua mãe. Eu vou ganhar a corrida. Olha a boca. Eu vou ganhar a corrida. Vai lá, Carla. Ah! Pronto, já chegamos, já chegamos. Já chegamos, já chegamos. Corrida bosta. Eu ganhei. Eu que ganhei. Por que que tudo tem que ser na sua regra? Eu que mando. Mas o vídeo é meu. Ah, o vídeo é meu. Tá, então agora tampa aqui a rua, ó. Assim, ó. Pra nenhum otário passar. Agora, eu vou abrir meu drone. Isso. Ai, vai. Vai, ratinho. Vai, ratinho. Não para, não. Não para, não. Ah, Sarah, quase, ratinho. Explode, ratão, essa bagunça. Explode ainda não, ainda não. Ainda não, explode não, explode não. Vai ser satisfatório isso. Até você, eu queria achar. Ai, ai. Eu tô no meio da mubuca. Olha, essa vai ser a maior explosão do GTA. Prontinho. Sacar a granada aqui. Aí, eu tô com você, eu tô com você. Toma aí. Pode, toma é crachá. Toma aí, vai crachá. Toma aí, assiname. Ai, que... Tem que olhar meu. Ai, meu Deus. Eu tô tentando, mas não explode. Explode aí pra mim. Ai, caraca. Olha isso. Ai, meu Deus. Tá tudo aqui nos dias de ônibus. Agora eu vou tacar o explosivo. É final. Vamos olhar, vamos ver. Vai ter razão. Uau. Cara, que incrível, cara. Ai, meu Deus do céu. Caraca. Tudo o que você fez, ratinho. Nossa, explodiu tudo, amiguinho. Tá estourando até a hora. Cara, eu adorei. Olha o que você fez. Eu adorei ser seu amigo. A gente se divertiu demais. Muito bom. Você gostou dos ônibus que eu trouxe pra você? Adorei. Tamo junto, bebê Homem-Aranha. Vamos fazer mais várzea junto nas próximas aventuras. Sim. E agora eu posso trazer meu amigo, o Homem-Aranha Bebê Preto. Legal. Tá bom. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.